Sueli, vocês estão antecipando o Natal aqui. Estamos. Transformamos a equipe em Papai Noel pra te atender. Neste fim de semana. Neste final de semana. Então, quem quer comprar a Chevrolet Novo Usado? Vem pra chegar! Boa! Vou mostrar, porque você pode comprar aqui a linha Chevrolet Zero Kilômetro, se quiser, com zero de juros. Zero de juros. Nós temos Celta, por exemplo, 24 vezes de R$199. 24 vezes? De R$199. De R$199. Tá procurando Celta? Então vem pra cá. Quer ver outro exemplo? Corsa Sedan Windy. Millennium, nós temos sim. A partir de 24 vezes, R$269. Sem juros. Sem juros pra você. Isso aí. E agora, tem carro usado também. Carros a partir de R$96, com valor até R$20 mil. Certo. Com 50% de entrada e 12 vezes sem juros. Usados também tem sem juros nesse final de semana. Você tem essa opção. Nos dois casos, você pode trazer o seu carro e dar como parte de pagamento. Pode também. E tem outra coisa. Nós fazemos troca com troco. Nós temos várias novidades nesse final de semana. Tem Astra Sedan CD automático. Tem Astra Hatch Duas Portas Sunny. Tem Astra Expression. A maior novidade do mercado. Vem aqui na Checar conhecer as novidades. Então vem pra cá. Anderê Sué, Sueli? Avenida Interlagos, R$169. Aqui pertinho da... Shopping Interlagos. Shopping Interlagos. Ao lado do Shopping Interlagos, pertinho. Telefone pra formações. 5633 2001. Repita só uma vez. 5633 2001. Chevrolet Checar. Veia.